Seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos olhar aqui o Atrox Vitorioso em jogo, a skin tão polêmica que está com 2 mil dislikes no skin Spotlight, que é realmente muito. Então vamos ver aí essas skills em jogo, essa skin realmente eu não curti, se você curtiu tudo bem, é gosto, mas ela foi uma skin bem, vamos dizer, em geral, ela foi insatisfatória para a comunidade, né? Então, vamos ver ela em jogo aí, em jogo ela não é tão ruim quanto no papel, mas mesmo assim não agrada, é porque todo mundo lutou, né, para pegar o ouro aí e queria uma skin legal. Se você gostou ou não gostou, diga aí o motivo, escreva no comentário aí por que você gostou, por que você não gostou, se você achou muito feia, pode dar uma nota para a skin também, o que você quiser. Vamos ver ele morrendo, mó drama para morrer, né, olha lá, ele dá um pulão, espera aí que eu voltei demais, olha lá, que isso tio, olha o pulo, ele morre, ó, o cara está aqui, vai para o outro lado. Bom, beleza, essa é a skin, não gostei muito, mas tudo bem, cara, é muito dislike no skin Spotlight, coitado do cara, velho, porque tipo, ele só está mostrando, está fazendo que nem eu, só está mostrando a skin para vocês, velho, é só isso. Mas, o bom é que a comunidade, tipo, está se expressando pelo menos, é estar em pré-lançamento, então talvez a Rito mude, se você não gostou, fala com a Rito, se você gostou também, fala com a Rito, se expresse, né, para eu saber a sua opinião, gostando ou não, né. Vou mostrar aqui para vocês agora, é o Chroma, esse aqui é o Chroma que você consegue, o Atrox Vitorioso, está até mais legalzinho do que o, do que aquele, né, parece um negócio de, as cores sempre ficam parecendo até com a do Mundial, né, velho, é estranho isso, olha lá. E, é, acho que ficou até melhorzinho a combinação da pele com a roupa, e você vai ganhar se você conseguir Gold em duas filas, beleza, em duas filas sanqueadas, não importa quais, pode ser 3x3, pode ser Twisted, pode ser 3x3, pode ser, pode ser Twisted, 3x3 flex, Twisted, 3x3 solo Q, qualquer, qualquer combinação de duas aí que você conseguir Gold demais, você vai conseguir esta, é, skin. Lembrando que o campeão vem junto, é uma coisa boa, porque a Atrox é um campeão caro, né, mas é isso, é, não tenho muito mais o que falar, eu não curti tanto, é, essa do Trash aí eu não achei tão ruim, o pessoal tá achando bem ruim, eu achei, é, não é, não é a melhor skin do Trash não, mas é ok. Eu entendo que vocês não querem mais só o que, né, vocês esperem sempre muita coisa boa, e, é, é, é ok esperar isso, né. Então vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, deixa seu like, se inscreve no canal, coloca o sininho ali, que o conteúdo aqui é bacana, eu, eu acho que é bacana, não sei, né, como sou eu, não, 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 não posso julgar muito. Então vou ficando por aqui, muito obrigado, fui. Oh, o que que foi? O vídeo acabou, deixa eu comer aqui de boa, velho, não tenho privacidade nem no final do meu vídeo, sai, velho, dá o like aí e se inscreve, foda-se. Hum, é muito bom.